Por que, Jorge Pontual? Gostou da reportagem? Então, para rever essa ou outra reportagem exibida hoje, basta ir ao Globoplay. O Jornal Hoje termina por aqui, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde, até a próxima, obrigada pela audiência. Jornal Hoje, oferecimento Miramar Shopping, 30 anos, faz parte das suas férias.